Sejam bem-vindos a mais um Jeff Podcast. Hoje eu preciso falar sobre um assunto que a gente acha que é besta, que é comunicação. Mas a comunicação a gente vai pensar, pô, desde pequenininho que a gente se comunica, beleza. Mas existe uma comunicação chamada comunicação assertiva. A comunicação, ela é considerada uma das principais competências de um profissional de sucesso. A comunicação assertiva é aquela que consegue passar as informações com clareza, dinâmica e respeito, obtendo o retorno esperado. De acordo com Peter Drucker, ele é considerado o pai da administração moderna, 60% dos problemas das empresas são derivadas de falhas de comunicação. E para aprofundar nesse assunto, eu trouxe três mulheres lindas que eu tive que escolher a dedo, que além de ser bonitas, elas são inteligentes, elas têm uma posição de destaque na sua área profissional e que precisaria, porque homem não sabe se comunicar assertivamente, quer dizer, a gente tenta muito e tem que trabalhar mais do que as mulheres. Do meu lado esquerdo, eu trouxe Jaqueline Guedes, que é amazonense, cabocla, vindo de São Gabriel da Cachoeira, bacharel em marketing e pós-graduada por gestão de pessoas empresarial. Mãe solo, dos amores da vida dela, que é a Maria Luiza Henrique, há mais de quatro anos ela impacta centenas de profissionais através de treinamento, palestras e imersões para o público corporativo, através da Empower, que é a marketing e eventos, que eu estou lá junto com essa mocinha sempre que ela precisa, Jeff, vamos lá dar uma palestra. E além disso, ela leva para as mulheres mais conforto e elegância, com a Dona Mocinha, uma franquia de calçados e bolsas femininas. Você faz tudo isso mesmo, né? Pelo amor de Deus, eu até cansei aqui. Atualmente, ela ainda é presidente da AGE, da Associação de Jovens Empresários, aqui do Amazonas, já que depois de tudo isso, seja bem-vinda. Para mim, eu já ia acabar o podcast aqui, que eu me senti pouca coisa. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui nesse podcast com você. Além de muito conteúdo, é uma diversão garantida, né? Vamos lá, do outro lado, primeiro a dama de vermelho, né? Josiane Mendes, ela é administradora, especialista em gestão de pessoas, palestrante, mentora e escritora das áreas de comunicação, conflitos, oratória e carreira. Articulista do portal Em Tempo, Jornal Impresso, Amazonas em Tempo e portal Rios de Notícias. Coordenadora e docente universitária da FAMETO, mãe do Levi e da Yasmin, Josiane Mendes, ela ama cozinhar, viajar, correr e estudar e é apaixonada pela vida. Acho que só temos TDAH aqui na mesa. Josi, seja bem-vinda. Obrigada a todos. Um prazer imenso, uma alegria, uma satisfação estar aqui pra dialogar de um tema tão relevante, tão necessário ao nosso dia ativo. Bem, sendo a última, mas não menos importante, Nirvana Fonseca, que ela é advogada de profissão, sonhadora por convicção, a gente já estava trocando as bolinhas ali dos nossos livros, especialista em direito da medicina, pelo Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra, e em direito tributário pelo Centro de Extensão Universitária, presidido por Ives Gandra da Silva Martins. Filha, esposa, irmã, cunhada, tia e tia-avó. E mãe de uma linda labradora chamada Bela. Olha, a Belinha está aqui. Uma pessoa com uma história, com uma família e com grandes e especiais amigos. Espero estar dentro desses daí. E adora um cafezinho, pois acredita que esquenta a alma, estabelece relações sinceras e sem barreiras. Nirvana, também muito obrigado por você ter vindo. Vem importada. É, vem importada, vem de Santa Catarina. Mas é um prazer estar aqui. A gente se conheceu mais por uma curiosidade minha mesmo. E parece que a gente já se conhecia há muito tempo. Então, para mim, é uma honra estar aqui junto com as meninas TDAH, né? Então, eu tenho que aprender a ter essa energia. Acho que vai ser uma honra muito boa, não só da comunicação, como também da energia. Olha só, para a gente falar um pouquinho hoje do nosso podcast, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Primeiro, o Hospital Checkup. O Hospital Checkup, eu opero lá há mais de 13 anos. Então, é o local onde você vai ter o respeito e a qualidade, não só do centro cirúrgico, mas também da hotelaria e dos profissionais que estão lá. Porque nada vai além de parede se você não tiver uma boa enfermagem que cuide do seu paciente. E o IBK, que ele é um carro de aluguel. Então, por favor, desapega do carro. Se você está agora, no começo do ano, já está liso porque teve que pagar IPVA, teve que pagar seguro, o carro quebrou, tu teve que parar a sua vida para ter que ir levar o seu carro, deixa disso. IBK, você pode alugar o seu carro, você não vai ter problema com IPVA e com seguro e também, na hora que tiver uma bronca, você deixa a chave com os meninos, eles vão levar o seu carro e você fica no conforto da sua casa ou no seu trabalho. Meninas, eu vou conversar primeiro para quem é a expert na história daqui de todo, que é a Josi. Josi, eu queria que você atua na área de cursos e oratórias. Como é que você avalia, numa borda mais abrangente, a comunicação assertiva? Bom, a comunicação assertiva, ela trata-se de uma habilidade de falar aquilo que se quer e se deseja de forma respeitosa, ouvindo o outro. Então, ela possui alguns princípios nocteadores. que a gente pode dizer tudo o que pensa, tudo o que quer e que deseja, mas é a forma que vai determinar como isso será recebido, como isso será aceito pelo interlocutor. Logo, eu gosto de colocar que a comunicação assertiva, ela possui dois elementos morteadores. Primeiro, respeito. Toda vez que eu me coloco diante do outro, seja qualquer que seja a minha intenção, eu tenho que considerar que este outro possui verdades que não é a minha. Logo, a minha verdade não pode ser encarada como uma verdade absoluta. Eu preciso entender que este outro tem as suas verdades, que são fruto de suas histórias, de sua trajetória, de sua qualificação profissional, que inevitavelmente vão mudando a nossa visão de mundo e vão nos fazendo seres únicos. Então, ao me colocar diante de alguém para trazer o que quer que seja de informação, é necessário considerar este outro como um ser que possui outras verdades. Por isso, daí, nasce a ideia do segundo elemento, que é a escutativa. Como é que eu vou me colocar, como é que eu vou me fazer ser ouvida e me fazer ser atendida por este outro sem considerá-lo como parte deste processo? E por que a necessidade de respeito e de escutativa? Porque ao respeitar o outro e ao escutar o outro, eu atendo a uma necessidade inerente à natureza humana e que talvez seja uma das mais relevantes. A de se sentir importante. Veja, quando o Jeff chega para mim ou quando eu chego ao diário para trazer, por exemplo, uma ordem. Eu tenho uma ordem para dar ao Jeff, ele é meu colaborador, imaginemos essa situação, e essa ordem tende a desestabilizá-lo, desagradá-lo em algum nível e eu já sei disso. Como eu posso me fazer ser ouvida neste contexto que é adverso para ele? Primeiro, ouvindo ele e entendendo as necessidades dele. Ao fazer isso, eu atendo à necessidade inerente, que é se sentir importante. Eu dou ao Jeff a ideia de que ele é importante. assim, então, eu abro na mente, no pensamento, na mentalidade do Jeff, a concepção de que ele está contribuindo comigo, de que eu estou contribuindo com ele na medida em que ele foi ouvido. Interessante. Onde é legal? Já aqui, você que trabalha com pessoas que dão palestra, você agora que também, já já a gente, você vai estar fazendo cursos para pessoas que querem vir a ser palestrante. Quais são os principais benefícios quando a gente falar sobre uma comunicação assertiva? Que a gente está falando teoricamente para vocês sobre uma palestra, mas palestra é o supra-sumo da assertividade. Porque você tem que tocar várias pessoas e você não sabe quais são as nuances dela. Mas quais os benefícios que você vê que uma pessoa que tem uma comunicação assertiva, ela consegue galgar e melhorar a sua vida? Então, eu ouvindo aqui a Jose falando, eu falei, nossa, incrível, né? Do lado de fora, como que a gente consegue perceber tantos detalhes que no dia a dia, a gente, às vezes, já faz tão no automático, né? E quando a gente traz a comunicação assertiva para negócios, a gente tem que realmente perceber esses detalhes que, às vezes, passam batido. Às vezes, você está muito mais interessado a entregar a comunicação do que seu ouvinte. A impor, né? A impor do que você chegar lá e compartilhar, né? De fato, fazer o indivíduo se tornar importante. Faz toda a diferença. Porque esse reconhecimento de verdadeiramente, em todo nível, o reconhecimento, ele é percebido de uma forma diferente. E quando a gente traz para o momento das palestras, imagina só, estamos aqui em quatro, né? Você consegue atrair a atenção de quatro pessoas, naturalmente. Agora, quando a gente fala aí de seiscentas pessoas, mil pessoas, duas mil pessoas, estádios lotados, né? Como a gente já percebeu em algumas palestras, você analisa o quanto que aquela pessoa tem posicionamento e, principalmente, a postura na fala. Porque, por mais que ela chegue, ou ele chegue, muito bem alinhado na sua imagem pessoal, não é o ponto principal se ele não souber passar essa comunicação. Então, quando a gente fala da formação dos palestrantes, que é um trabalho que a gente vai evidenciar mais, é exatamente isso. Isso é uma das maiores procuras na formação de palestrantes. E, assim, não só para a pessoa ser palestrante. Às vezes, ela quer ser um líder de uma comunicação muito mais assertiva, como você pontuou. Saber não só passar notícias não tão boas, mas também passar notícias boas de uma forma excitante, alegre, contagiante, né? Entusiasmado. Então, eu te ouvindo aqui, eu falei, é exatamente isso que acontece. Seja em palestras, seja no dia a dia. É você saber de maneira muito tranquila, muito transparente, passar essa informação que o outro se sinta abraçado, acolhido. Se sinta parte, né? Parte. Exato. O que você colocou traz uma outra questão, a ideia da conexão. Como é que a gente conecta com as pessoas? Isso. Como é que a gente gera a ideia de afeto? Exatamente incluindo este outro. Então, eu penso que este seja também um benefício muito relevante da comunicação assertiva. Sim. Comunicar assertivamente é sobre conectar com as pessoas, entende? É sobre gerar a ideia de afeto. Já sinto. Ô Nirvana, quando a gente vai falar sobre comunicação assertiva, você sendo advogada, a gente já falou aqui no começo que 60% dos problemas que tem na empresa é porque as pessoas não conversaram direito. Exatamente. Como é que você vê esse lado realmente já na justiça, onde às vezes você vê que é só um tom a mais que houve, ou que se tivesse descido duas casinhas do seu tom, as coisas não estavam daquele jeito. E você sendo especialista também em direito médico, como é que você vê a comunicação assertiva para a área do direito? Eu acho, sim. Em determinado momento, uma pessoa me perguntou qual foi a primeira grande descoberta para mim, na minha vida. Para mim foi a palavra. Eu aprendi a ler e a escrever com a minha mãe. Então, quando eu fui para a rua com os meus irmãos que eu ia para a escola com eles, que eu comecei a ler e entender o que aquela palavra significava, era um horizonte muito grande que se abria para mim. E acho que uma das grandes confusões em termos de comunicação é quando eu quero, e aí em todas as áreas, quando eu quero comunicar, eu tento rebuscar esse meu diálogo para mostrar uma pretensa autoridade ou um pretensio poder. Então, eu uso a palavra mais sofisticada que eu entenda que é para ganhar um pouco de admiração. Nossa, mas como ela fala difícil. É o direito vernáculo. E aí, o que acontece hoje? No judiciário, a gente está vendo dois movimentos grandes, um pelo Supremo Tribunal Federal e agora pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de buscar uma linguagem mais fácil de que forma o judiciário pode comunicar nos processos, no atendimento, para aquele que está buscando o seu direito entender tanto porque ele foi concedido como mais ainda e mais necessariamente ainda porque ele não foi concedido. Se a gente trouxer isso para o mundo da saúde, a gente tem a literacia que é um movimento, a gente pode colocar isso para que também haja uma comunicação entre o paciente e o médico ou profissional de saúde que o paciente entenda aquela dor que o médico sabe qual é, mas ele não sabe conceituar, mas ele entenda qual é essa dor e mais do que isso, ele entenda que tem alguém que está ali para lhe ajudar. E aí a gente tem também aqui que a gente ainda não falou, então desculpa se eu tiver a minha antecipando, que é a comunicação não verbal, né? Por exemplo, se a gente fizesse aqui talvez uma parada, ficássemos todos em silêncio, quem está nos vendo pode entender que houve uma falha técnica porque o silêncio, as pessoas não estão muito acostumadas com o silêncio e o silêncio comunica muito. Às vezes a pausa é necessária, né? Até para que aquele colaborador que você falou que já vem e que vai ser um problema para que ele entenda, dá uma respirada para a gente poder conversar um pouco melhor. Você sabe que no meio médico a gente vê muito isso, que a grande maioria dos processos que se tem contra médicos na realidade foi a comunicação. A falha na comunicação entre o médico e o paciente. tem uma estatística, estudos provam se a gente colocar todos os eventos adversos que acontecem, então a gente está falando de eventos adversos, é aquilo que foi programado não deu certo ou houve algum problema ali no meio do caminho que efetivamente deu problema. Então, há estudos que falam que 70% dessas ocorrências são relativas a falha de comunicação. Então, isso é muito... É um cuidado a mais que a gente tem que ter porque a gente está falando em saúde e a gente está falando de possíveis sequelas, possíveis óbitos que podem gerar por falha de comunicação. E é interessante a gente falar porque do mesmo jeito que o pessoal do direito vem mudando, eu vejo muito isso. Alguns amigos logo no começo, hoje em dia com a internet, com o Google, com o YouTube, onde você pode ler ou assistir várias coisas, qual é a grande diferença que hoje em dia se tem? O paciente, a grande maioria que entra no meu consultório, eles não entram cru. Então, se eles têm um nó, se eles têm uma suspeita ou se eles têm um câncer de tireoide, de boca, do que for, eles já vêm estudados, eles não vêm sem nada. Então, eles vêm com dúvidas, eles vêm com perguntas e eu vejo que alguns amigos e principalmente as pessoas que são mais antigas que eu, elas têm uma dificuldade onde eles sempre achavam que ele falava do jeito que ele queria e o cara tinha que só baixar a cabeça o paciente e hoje em dia o paciente chega e eu já vi muita pessoa falando assim, poxa cara, tá muito chato. Eu falei, não, pra mim tá maravilhoso porque eu pergunto assim, até onde você sabe sobre a sua doença? E ele vai me dizer, a partir dessa régua eu começo pra cima. Eu não preciso vir pra baixo. Mas aí a gente observa o quê? Comunicação. Eu vou nivelar, eu não tô pegando ali uma pessoa do zero quando você tava falando sobre a comunicação no direito. Olha como que a internet, ela é fantástica. Vai da forma que você vai utilizar. E um juiz agora ficou mega, ultra famoso pela comunicação. Então, uma comunicação simples e ele se tornou assim, ele viralizou na internet, anjo e jovem até, e ele viralizou justamente por uma comunicação tão clara e as pessoas com quem ele, se eu não tô enganada, ele é do Nordeste, então as pessoas com quem ele tratava, atendia, não iam saber o juridiquês. Não. Então, ele foi assim, de uma simplicidade de a pessoa chega muito nervosa, é algo muito sério, tem às vezes é um ambiente novo, muitas das vezes era uma sessão que online, que é algo novo também, dependendo de algumas idades, é algo muito recente. e ele primeiro perguntava como é que tava a vida, como é que tava os namorados, daquelas senhorinhas, sabe, elas ficavam todas ali encabuladas, mas já ia quebrando. Então, olha só, uma comunicação que ele mesmo falou, ele falou, nossa, eu fiquei surpreso, porque eu sou assim no meu dia a dia, né, e eu trouxe pro ambiente do trabalho. É, isso é um outro fator muito importante pra comunicação que é a empatia, né, então assim, quando você tem uma comunicação empática, por exemplo, trazendo pra saúde, novamente trazendo estatística, lamentavelmente, vamos dizer assim, ou positivamente, é que uma comunicação empática, você consegue que o paciente tenha adesão ao seu tratamento. Sim. Então, aquilo que o profissional vai recomendar, o paciente fará questão de seguir. Sim. Porque ele se sentiu importante. Ele se sentiu importante. A gente volta pra... E tem a questão do pertencimento, é tipo assim, eu posso fazer algo por mim, porque ele diz que eu posso. o meu agir vai ajudar que eu permaneça saudável ou que eu retome a minha saúde de uma forma mais efetiva. E olha o que você fala, não era pra gente estar entrando na celebração da área de saúde, mas eu vejo muito isso. Uma vez eu achei uma coisa maravilhosa, um amigo meu, o Newton, ele falou assim, Jefferson, a consulta da gente é uma consultoria. a pessoa que está pagando a consulta, ele quer saber o que você entende sobre o assunto. Se ele vai fazer ou não do que você está fazendo, aí vai outra história. E aí vai passar pelo que você falou, está na sua camisa, empatia. É, exatamente. Ô Josi, mas deixa eu falar uma coisa. Por mais que a gente está falando sobre essa comunicação assertiva, mas qual é que você acha que é o principal vilão da comunicação assertiva? Sabe aquela coisa que você nem percebe que, cara, você solta ali, a coisa vem e dá ruim? As emoções. Eu posso, Rejo, poder? Pode. É aquele tom no WhatsApp que você acha que a pessoa está falando. Sabe, é de que isso? Nossa. Nossa, está me tratando. Palavras, caixa alta. Quando vai ver, é mais o tom da sua cabeça. Exatamente. Mas aí existe uma forma. No WhatsApp a gente usa as figurinhas, as figurinhas, os emojis de florzinha, de coração, de carinha sorrindo, de pedido, que trazem leveza mesmo a uma ordem. Olha que interessante. O que eu penso que é o fator mais complicador e que pode comprometer a nossa comunicação mesmo para aquelas pessoas já observadas como assertivas. As emoções, as nossas emoções, principalmente, Jeff, as negativas. A emoção raiva, a emoção estresse, a emoção frustração, por exemplo, quando algo acontece que não está dentro daquilo que você esperava, quando alguém te desaponta, quando alguém te desagrada, quando alguém é injusto contigo, quando alguém não cumpre as ordens que deveriam cumprir. Inevitavelmente, nós, humanos que somos, estamos sujeitos a momentos de raiva, de desequilíbrio emocional. E é neste desequilíbrio emocional que nós, muitas vezes, não nos damos conta, não percebemos que acabamos usando de palavrões, de gritos, de ameaças, de cobranças descabidas. Então, as nossas emoções, elas interferem totalmente, podem comprometer drasticamente, inclusive levando aos tribunais, inclusive nos tornando vítimas de processos judiciais, processos graves, inclusive, porque no auge de uma emoção, no ímpeto de uma emoção, nós, muitas vezes, cometemos equívocos, dos quais possamos nos arrepender eternamente. A máxima de que não se fala quando você está com raiva, né? É, exato. Inspira, cinco minutos. Você está feliz. Exatamente. E é interessante porque vale também para as emoções positivas. Se você está apaixonado, olha, uma emoção positiva, há uma tendência de você falar de sentimentos que, na verdade, ainda não existem, fazer promessas que você não vai conseguir cumprir, gerar no outro expectativas que você vai frustrar e que vai gerar no outro decepções, né? Angústias, tristezas. Então, vale tanto para emoções positivas quanto para negativas. Você sabe que a Josi falando isso me lembrou um programa que eu assisti do Globo Rural. Eu adoro assistir o Globo Rural. E aí, teve um episódio em que o filho escreveu uma carta para o programa para que o programa o ajudasse a comemorar os 70 anos de casados dos pais. E eles moravam em área rural, eram agricultores e tal. Pessoas absolutamente simples. E aí, o programa foi lá e ajudou e foi até lá. E o repórter pergunta para o marido qual é a receita de um casamento tão duradouro? E falou comprometimento, compromisso. Quando eu casei com ela, o padre disse para mim na doença e na saúde. Na saúde. Eu não sei qual o compromisso. Eu não fiz compromisso. Dá perdoada, dá perdoada. Embora, tenha lá esposa e o melhor com a família. Então, e aí ele falou é compromisso. Eu me comprometi com ela de criar uma família, de ter uma vida em conjunto, de estar com ela nos momentos felizes e pessoa, um agricultor. Então, assim, quando você tem esse compromisso com a palavra, com a palavra que você vai usar, com a forma como você vai se dirigir, com o momento que você tem que escutar, porque às vezes a gente não escuta, né? Eu acho que fica como se fosse um hábito muito saudável quando você tem essas conexões, né? Positivas. Muito saudável. já que tem pessoas que vão achar que simplesmente a comunicação é um dom, tá? E a gente sabe que até você trabalha muito com isso, que é algo treinado. Você pode treinar, né? E é uma habilidade que você vai, que você pode no dia a dia melhorar. Uma das coisas que você sempre fala que é sobre expandir o conhecimento, né? Inspirar, hoje em dia, inspirar também jovens e empreendedores. Como é que você avalia a importância de saber se expressar bem? Diminuir conflitos. É. Eu aprendi muito agora como presidente da AGE, que é a Associação de Jovens Empresários do Amazonas, onde nós temos ali o simples e o maior trabalho de servir. Sem nenhum benefício de investimento, de retorno, né? Retorno financeiro. Então, imagina só, você gerir 13 empresários. Você não está falando com o teu colaborador, você não está falando com o estagiário, você está falando com 13 empresários que faturam muito bem ou estão iniciando, mas estão ali trabalhando no seu negócio. E você gerir essas pessoas, você comunicar essas pessoas sem ir no emocional, que muitas das vezes não tem nada a ver com você, mas a pessoa não está no dia tão bom. e você tem que pegar aqueles cinco minutos, respirar, ou então fazer aquele saco, né? E voltar como se... Vamos lá, vamos resolver. Então, eu tenho aprendido muito a comunicação, porque uma coisa é eu querer comunicar algo relacionado ao meu trabalho. eu chego no palco, né? Falo lá sobre marketing, falo sobre a parte de vendas, vou falar com as mães empreendedoras, que maravilha. Mas ninguém está debatendo comigo, né? Ninguém está me perguntando nada. Enfim, outra coisa é você colocar 13 pessoas totalmente diferentes e você ter que... Vamos lá, gente, nós temos uma missão aqui, né? Além de inspirar, é levar essa associação por mais 10 anos, mais 10 anos, e através desse nosso trabalho aqui, a gente vai impactar centenas de pessoas, que são milhares. pessoas, então, você trazer esse pertencimento muda tudo, 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 tudo. Eu tenho aprendido bastante. E quando a gente traz para o ambiente das palestras, não muda muita coisa, porque se você, imagina só, você leu diversos livros, está tudo ali na sua cabeça, super quentinho, mas se você não passa, você não consegue transmitir ali um filtro, vamos dizer assim, um resumo, as pessoas vão falar, meu Deus, o que essa mulher está falando, gente? Porque a comunicação, como eu falo para o Jeff, não é da forma que você fala, é como o outro entende. É sempre a ideia de tornar comum, né? É, exato. Tornar comum. Exatamente. E essa, essa, como ela falou sobre, existem pessoas que, isso é um dom que vem da pessoa, a comunicação, ou simplesmente existe um momento na vida que a pessoa teve que se expor mais, eu vou perguntar, mas assim, eu vou falar um pouco até de mim, eu sempre soube que eu gostava de dar aula, sempre soube na faculdade que depois eu queria ser professor, e uma das coisas que eu já tinha botado na minha cabeça que era, eu tinha que me expor. Então, era aquele que todo mundo fazia o trabalho, e eu dizia assim, olha, vocês fazem o trabalho, me dá aí que eu apresento. Para mim era melhor, eu adorava. Primeiro porque eu não ia fazer o trabalho, e eu ainda ia estar lá na frente, né? Não, eu estou carregando todo mundo. Eu estou carregando todo mundo. Tem até uma figurinha sobre isso. E eu estava lembrando exatamente disso, porque depois do medo da morte, segundo o maior medo dos seres humanos é falar em público, entendeu? Exatamente. Como é que você vê, realmente existe pessoas que nascem com esse dom, ou um talento que já venha e todo mundo que quiser de repente desenvolver, consegue treinar? Totalmente, totalmente. E eu coloco o seguinte, que é como um músculo, é treinável, porém, alguns de nós sim, possuem comportamentos e condicionamentos, formações, qualificações, familiares, na infância, na adolescência, que favorecem. Então, se você estuda numa escola que tem um estilo de ensino construtivista, para a fala, tem ali uma orientação para a comunicação, para a feira de ciência, para eventos, entende? Inevitavelmente, esses alunos serão colocados em condições de aula para a fala. Se você tem pais e mães que têm essa habilidade, que possuem isto como hábito, o hábito do diálogo, o hábito do debate, o hábito da leitura, o hábito da conversa, inevitavelmente, isso vai favorecer a habilidade da comunicação oral em você. Por exemplo, Levi e Asmin estudam no Colégio Fametro e o Colégio Fametro tem um projeto chamado Autores Mirins em parceria com a Estante Mágica. O proprietário-seo da Estante Mágica, ele foi considerado agora em 2023 o maior empreendedor. O projeto Estante Mágica foi considerado a maior ideia de projeto inovador do Brasil. no que é que ele consiste? Os colégios que quiserem aderir ao projeto, tem ali durante o ano a orientação para que as crianças construam, produzam seus livros com as suas histórias, as professoras vão ali orientando ali a construção dos desenhos e das histórias que vão compor o livro. E aí, este material, que é todo rabiscado pelo aluno, é enviado para a editora que produz e transforma isso no livro e aí tem um momento de entrega do livro, capa dura e tudo. Este processo de aprendizagem, de ensino do colégio de Fométrico, por exemplo, favorece a construção de uma linguagem, de uma leitura, de uma oralidade, porque eles têm que contar para os amigos qual é a história deles e etc. Entende? Então, veja, a habilidade de comunicação oral, ela é fruto de um condicionamento. Quem são seus pais? Como você é educado? Há espaço para o diálogo, para a discussão? Há estímulo a isso? Como é o seu colégio? O seu colégio tem eventos, tem métodos de ensino que favorecem a fala, a oralidade? Não obstante isso, é também fruto de personalidade. Em alguma medida, os extrovertidos, eles possuem mais habilidade oral porque eles têm uma tendência para buscar grupos e estando em grupos, eles têm uma tendência para a fala. Este é o extrovertido. Então, os extrovertidos, esta é uma característica de personalidade. então existem vários elementos, mas existe sobretudo o desejo, o desejo, porque eu, Josiane, era uma pessoa introvertida na infância, tinha um grau de introversão, de poucas palavras, mas na adolescência começo a vivenciar processos de fala em grupo, através da igreja, através do trabalho no RH, por exemplo, em indústrias, isso me favorece então a atuação frente a grupos, com integrações institucionais, processos seletivos, recrutamento e seleção, orientações de jovens na igreja. Então, eu passo a receber outros condicionamentos diferentes do da infância. E, quando estou na universidade, me torno representante de turma, então veja, a representatividade de turma nada mais é do que um treino para a oralidade, para o discurso, para o estar diante de uma plateia. então é absolutamente treinável e eu sempre digo que a minha primeira aula lá no dia 10 de agosto de 2011 é infinitamente inferior à minha aula de hoje. A minha primeira ida à rádio há quatro anos aproximadamente, a minha primeira entrevista é infinitamente inferior a esta. É um processo, é um processo de construção. A habilidade pode ser aperfeiçoada. Poxa, é lindo isso. eu sempre pensei é porque ela foi eu falei pô, pensa na aula aqui. Não é porque ela foi embasando, eu fui lembrando da minha vida e é exatamente a base, a comunicação. Eu vejo muito quando você fala sobre extrovertida, eu não sei se porque como eu sou filho de militar, eu sempre mudei muito. Então, para mim, toda hora eu tinha que estar em um local novo, com pessoas novas, eu tinha que fazer novas amizades. E eu vejo que lá em casa os de quatro filhos, três são professores. Então, assim, foi uma coisa que é nata. A minha irmã, eu brinco com ela, ela é 15 anos mais nova, quem ainda não viu, ela teve um podcast aqui, Nayara Medeiros. Ela fala com a câmera nos stories, que ela parece que é best friend de vocês, sabe? E é uma coisa que eu acho tão legal porque assim, foi uma coisa natural. Eu hoje em dia trabalho muito meus filhos, assim, meu filho já se apresentou, cantou em um congresso médico onde ele foi cantar no palco. A minha filha já tocou bateria dentro do Rádio Rocafé lá de Fortaleza e eu sempre falo isso para a minha esposa, não, mas você está forçando. Eu falo assim, não, não é forçando. Eu pergunto, eu estimulo, por quê? Porque aquele momento ali, e eu sempre peço o feedback deles, o meu filho eu acho maravilhoso, quando o meu filho subiu no palco e ela não, ela pergunta assim, por que eu não fui também? E quando ela foi com sete anos de idade, tocar bateria Rádio Rocafé cheio nas férias em Fortaleza, e ela, eu perguntei assim, filha, você teve medo? Ela falou, tive, você ficou nervosa? Fiquei pai, mas foi tudo bem, porque ela tocou maravilhosamente bem, então assim, ela conseguiu se abster de tudo que estava acontecendo ali, ela entrou naquela bateria, botou o fonezinho e ela fez o que ela sabia fazer e que assim, o orgulho meu é saber que lá na frente, para eu estar aqui no podcast, para vocês estarem aqui, vocês são mulheres brilhantes em tudo que vocês fazem, a comunicação foi algo que foi diferencial de vocês para eu estar aqui hoje, concorda? Com certeza, eu diria que na minha carreira ela abriu todas as portas, todas as portas foram abertas a partir da habilidade que eu fui aperfeiçoando. Ô Nirvana, eu queria te perguntar uma coisa, mas aí eu vou falar para você e depois eu estendo para todo mundo, como é que a gente pode lidar com conflitos de forma produtiva, que todo mundo acha que conflito é uma coisa horrível, a gente sabe que assim, ou você já passou, ou você está passando, ou você vai passar, não tem jeito, tá? Então assim, como é que eu posso lidar de forma produtiva com o conflito? É, a comunicação é um elemento muito importante, né, quando a gente está diante de um conflito, e também tem o aspecto de você estar disposta às duas partes, estarem dispostos a reconhecer algo e a fortalecer a questão do arrependimento e do aprendizado. Porque muitas vezes a gente acha que um conflito é um conflito por ele mesmo, ele se estabeleceu ali, meu mundo funciona assim, tem duas partes com direitos que são conflitantes entre eles e que alguém ali precisa mediar, precisa dizer, não, ela está certa e ele está errado por alguma razão. E você sabe que curiosamente, assim, no mundo da saúde, diante de uma judicialização tão alta, existe um programa que chama Desclosury. Desclosury é uma revelação do erro, vamos colocar entre aspas esse erro. Então vou dar um exemplo, meu pai, eu estava em São Paulo fazendo a especialização em direito tributário e meu pai teve um entupimento de carótida. Ele fez o primeiro exame e deu 90% de entupimento. E aí, ligado para minha tia, mas quem tinha essa mania não vai incomodar, né? E aí eu falei para minha irmã, ó, 90% você tem um resultado, vai em outro lugar e faça um outro exame. e deu 65%, 90% a 65%. E eu fui procurar um médico em São Paulo para tentar conversar sobre isso. E aí, o que que ele, ele viu o resultado dos dois exames, olhou a medicação que havia sido prescrita, falou, seu pai precisa vir para cá, porque esse exame que ele fez precisa ter um monitoramento cardíaco. e meu pai morreu em razão de um infarto, né? Então, meu pai tinha problemas cardíacos. E aí, ele olhou para mim e disse o seguinte, que eu nunca esqueci disto, e que muitas vezes, esta é a razão do conflito, muitas vezes, a gente desconhece não só as razões do outro, como a ambiência do outro. Então, na minha cabeça, eu já tinha um problema, já tinha um médico que deu um diagnóstico errado. É isso que tinha na minha cabeça. E aí, o médico olhou para mim, doutor Savero, não esqueço esse nome nunca. Ele olhou para mim, ele viu que eu estava meio contrariada, e aí, ele disse o seguinte, fique com raiva não, que eu vou lhe dizer o seguinte, aí veio as emoções negativas. o equipamento que eu fiz o exame aqui, ele vai fazer o exame em uma Ferrari. O equipamento que ele fez lá é um Fusca. E mesmo esta Ferrari, eu tive que dar um upgrade dela há um ano atrás. E aí, o que aconteceu? Foi meu pai para São Paulo, fizemos o exame. Veio o doutor Savero, muito alegre, muito satisfeito, não, seu pai não tem nada entupido, tem entupido uma veia do coração, periférica, então as veias principais vão bombar, bombear, então vai ficar tudo bem. Dali, não mais do que 15 minutos, ele voltou, dessa vez, muito pálido, suando. Eu olhei para minha mãe e falei, problema. então a Nirvana já estava armada, não é? E aí, ele aplicou os quatro passos que a gente pode falar que são os passos iniciais, pediu desculpa, desculpa, eu errei, seu pai teve um infarto durante o procedimento, mais nos reunimos em equipe, vimos que não teve nenhum dano maior, mas ele vai fazer exames, ele não terá alta hoje, porque nós vamos fazer novos exames e eu quero ver esses exames. E mesmo após a alta, eu quero que ele volte para que eu possa avaliá-lo novamente. Então, aquilo que para mim seria um problema muito grande, que novamente, meu pai tinha passado por uma situação em tese, a princípio, de erro diagnóstico, eu conhecendo a ambiência, eu conhecendo a questão que era determinante para uma solução, aquele conflito dissipou. E para o meu pai, o que ficou? Pai, ele também tinha câncer e aí a gente tinha que ir a São Paulo fazer os exames e aí eu dizia, pai, nós também temos que ir ao cardiologista, qual médico que o senhor quer ir? Doutor Sandero. Porque ele pediu desculpa. Sim. Ele reconheceu que ele errou. E pedir desculpa, desculpa, né? É para poucos. A gente não pode esquecer em nenhum momento que nós somos humanos. Exato. nós vamos errar, nós vamos colocar palavras que não gostaríamos de ter usado, nós vamos avançar um pouquinho mais em desrespeito, por isso a gente tem a questão do dano moral, o que é a moral, o quanto que vale essa moral, a gente tem esses questionamentos, a gente tem a nossa dignidade, então tudo isso é um pouco subjetivo, eu não tenho nada padronizado, né? então a gente tem que lembrar disso também. Josi, tem uma palavra hoje em dia que eu achei interessante, ainda vou pegar um gancho um pouco na saúde, mas as faculdades de medicina, as novas, e vamos dizer, a faculdade lá do Einstein, eles trabalham hoje em dia muito com feedback, então a gente sabe que hoje em dia a nova geração eles gostam muito de feedback, lógico, gostam mais do positivo, né? Mas como é que a gente vai pensar o quanto você acha que é importante feedback nas relações profissionais pensando numa comunicação assertiva? Perfeito, eu enxergo o feedback como um instrumento do líder e do liderado, né? Na medida em que para o líder é um canal de orientação, pode ser um canal de orientação, então a gente tem que sair daquela ideia de que o feedback ele seria somente, né? Um momento de lavagem de roupa suja, de reclamação, de acusações, que muitas vezes é o que a gente percebe nos feedbacks, os colaboradores quando são chamados por regras para o feedback ele já espera o pior, mas não é com esta ideia que o feedback nasce, o feedback nasce com a ideia de troca no sentido de que para o líder pode ser um instrumento de orientação, de pedido, de ajuda, de escuta, de compreensão deste outro colaborador e para o colaborador um instrumento de autodesenvolvimento. Na verdade para ambos, porque quando um líder está dando a um colaborador um feedback, ele está aprendendo sobre esse líder, sobre a empresa e sobre a empresa a partir da ótica desse liderado. Está aprendendo sobre as circunstâncias que cercam o trabalho, o processo que muitas vezes esse liderado traz questões para aquele diálogo que o líder não enxerga, não enxergaria sem olhar do outro. Tem uma analogia interessante de que o líder é aquele que está lá no último degrau da empresa, ele está lá no último degrau da empresa vendo tudo que está ao seu entorno, mas ele nunca sabe o que acontece nos andares inferiores a ele. Quem é que traz a ele essas informações? Os liderados. Então, o feedback deveria ser um instrumento de autodesenvolvimento e deveria ser um instrumento de orientação, mas infelizmente a gente não vem percebendo isso dentro das empresas. A gente vem percebendo o feedback na verdade como um momento de discussão, de briga, de desentendimento, de mágoas, de reclamações e enfim, há que se mudar este olhar. E esse feedback ainda continuando perguntando, existe um feedback onde você começa a verbal, mas existe também o corpo fala e a história do não verbal é muito mais importante do que o verbal, porque você pode estar falando aqui comigo de tom de ironia falando só coisas boas e hoje eu estou entendendo que você na realidade está me sacaneando aqui na brincadeira. E onde é que entra o não verbal? A linguagem não verbal na história? A linguagem não verbal ao entrar em tudo, desde o que a gente veste até as nossas trocas visuais, por exemplo, eu demonstro atenção ao olhar para as pessoas, ao trocar, olhar com as pessoas, ao virar o meu corpo em direção a esta pessoa, eu estou sinalizando ali o entrosamento, ao me aproximar muito de uma pessoa, por exemplo, eu demonstro informalidade, eu demonstro intimidade, o tom de voz também revela intimidade, revela alegria, revela tristeza, revela mágoa, mais do que aquilo que você diz propriamente. As vestimentas revelam desleixo, podem revelar desleixo, podem revelar cuidado, podem revelar altivez, vaidade, cuidados pessoais, zelo, então, são muitos elementos da comunicação não verbal que junto com aquilo que você fala vão validar ou não o que você está dizendo. eu ia brincar dizendo assim, e a comunicação entre esposa e irmã? A gente pergunta assim, eu posso sair com meus amigos para tomar sérvia? Ela fala assim, você quem sabe. Você quem sabe. Aí eu não vejo um verbal, eu não vejo um não verbal, até agora eu estou sabendo se eu saio ou não saio. Tinha uma ameaça, experimenta para você ver. Experimenta para você ver, né? Vai, pode ir. Você sabe, esqueci o negócio do feedback e me lembrou uma coisa. Eu trabalhei numa grande empresa, eu tinha, tinha acabado de formar, então, eu estava ali 23 anos, formei com 21. Um dia desse? E aí, foi ontem, né? É, praticamente. Aí, eu tinha, na época, um chefe e ele botou um bilhetinho na minha mesa. Um poxite, botou assim, file. Aí eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, isso aí está com fome. Ele disse, vai, filé. Ele está com fome? O que é que ele está querendo me dizer? Ok. Aí eu pedi a ajuda do escolar, doutora, isso aqui é arquivo. Eu falei, tudo bem, mas eu não falo inglês, eu falo português. Para mim, eu li filé. Passa o diretor e fala assim, irmã, nós vamos ter uma reunião de Randover. Aí eu falei, como assim? Quem é essa pessoa? Mas eu não, para o diretor, não falei, e você tem que preparar o material e tal, os processos, dizer como é que estão. Tá bom. Aí eu fiquei com aquilo, Randover. Aí eu pensei, nossa, o nome bonito com o meu filho. Fui perguntar, Randover, é a bendita reunião que está saindo um do cargo, entra outro e ele precisa saber o que está acontecendo. Aí feedback, nós vamos ter reunião de feedback. Eu falei, gente, não dá para falar português? Será que não dá? Porque eu já tive problema com meu pai, eu tive problema comigo, meu pai chamava assim, gracilase. eu dizia, avó, sabe que aconteceu uma coisa muito interessante, meu pai, como disse há pouco, ele era portador de câncer e a gente fazia o tratamento no hospital do câncer, lá ali na Liberdade, São Paulo. E nós estávamos lá, eu, ele e minha mãe. Minha mãe chama Humbertina. Falei, mãe, rapidamente vou fazer um parênteses, porque é uma história de amor muito legal. Meu pai conheceu minha mãe por uma foto que o primo dela levava na carteira. Nossa, que bonito, uma foto e tal. E começaram a trocar missivas. Meu pai falava assim, missivas é carta, né? Ah, boa. Aí, trocavam cartas e tal, minha princesinha dos contos de fada, mas falava pelo telefone. E aí, a mamãe adorava a festa. Minha mãe é muito alegre. foram para a festa do Luso. Vai, meu pai, na janela do Luso, naquela varandinha, olha para baixo, a minha mãe está lá. Aí, ele pulou a janela. Humbertina, eu sou o Gracilase. A minha mãe conta que ficou muda. Eu falei, mãe, eu também ficaria. Eu ainda perguntei para a minha avó, né? E ela botou o meu nome de Nirvana. Eu tenho 58 anos. E aí, eu ia para a escola, não tinha Nirvana. Não existia. Não tinha banda nessa época. Motel aqui, nem pensava. E aí, eu dizia, meu Deus, esse nome é tão estranho. Eu olhava no espelho e dizia, eu tenho cara de Cláudio. Por que a minha mãe É que o meu nome. Deve ter alguma coisa que signifique. Aí, eu fui para o dicionário, né? Achei, Nirvana, significa o estágio mais alto de concentração que a pessoa tira. Então, é quando o corpo se libera, se desprende, né? Alma, se desprende o corpo. Por isso que tem uma filha. Lá o criativo, né? Uma família criativa, né? Não é criativa e não. Aí, eu liguei para um programa de rádio. Falei, qual é o nome da mulher? De mulher que significa paraíso. e meu nome é Nirvana. Aí, passou a musiquinha. A gente não sabe. Meu amigo é Nirvana. eu estava com o dicionário. Eu já era advogada sem saber. Aí, ganhei três quilos de arroz. Mas, tu sabe, tu sabia que, estou falando sobre esses nomes em inglês até hoje, as reuniões são assim. Ó, vou te mandar um invite. É, exatamente. Né? Então, olha como que a gente está falando da comunicação. não é mais fácil eu falar. É mais fácil de dizer, eu vou te mandar um invite. Né? Olha, vai ter o dashboard. Falei, cara, pelo amor de Deus, facilita a nossa vida. Vou fazer uma coisa. Me liga. É, me liga. Então, assim, como que o ser humano, ele gosta de rebuscar a comunicação. Ontem, eu ouvi do Giojota, ele falou bem assim, a boca mente, mas o corpo fala. Exatamente. Né? Então, assim, por mais que a gente tente, né, em algum momento, é, não tem como, porque o corpo, ele vai dar todas as diretrizes, né? Então, olha só o quanto é importante o treinamento, né? Pelo fato de você não deixar as emoções fluírem. Eu falo isso porque, é, eu faço a formação de palestrante, né, eu organizo a formação de palestrante, estou trazendo agora uma, posso falar, né? Pode, lógico, por favor. Eu estou trazendo, é, agora, 27, 28 de abril, a maior formadora de palestrante, que é a Tati Deandala, né? Então, pela primeira vez aqui em Manaus, ela vai vir diretamente da África pra cá. Então, olha que maravilha, né? O quanto que a gente está sendo percebido e o quanto que a gente tem uma potência em mãos, que somos nós, né? essa mente pujante. E aí, eu falando, né, sobre essa questão da comunicação e tudo mais, eu falei, meu Deus do céu, eu estava numa palestra e eu não sou palestrante, assim, no sentido de ter, né, o certificado, e o Sebrae me chama pra fazer uma palestra pra mulheres e eu achava que era um negócio pequeno. Quando eu cheguei lá, tinha aproximadamente 900 mulheres e eu nunca tinha subido num palco, a não ser pra falar, agora com vocês, doutor Jack. e mexe de cerimônia, gente, doutor, agora com você, tchau, voltei pro meu espaço. E passar uma hora ali, comunicando, passando a informação e você sente assim que o coração, você tá sentindo o coração. Então, imagina só, é, é, pra mim, foi um grande desafio ali, você controlar as emoções, conseguir passar aquela comunicação pro, pro, a plateia compreender, né, ter essa questão do corpo, né, que eu, nervosa, então, uma hora o microfone tava aqui, outra hora o microfone tava ali, então, olha só o quanto é importante, cada vez mais a gente treinar, né, não só para palcos, né, mas de fato, pra um, pra um podcast, né, que agora, né, o grande boom, né, são os podcasts, isso é maravilhoso, porque, é, bastante comunicação, às vezes a pessoa tem a dificuldade de ter uma leitura, mas consegue passar uma hora ouvindo um podcast. Perfeito, audiolivros, audiolivros, exato. Lá mais no trânsito, como ajuda. É. É. Meninas, olha só, ao avançar das horas, vocês viram que a comunicação aqui, olha, da metade do que eu tinha pra perguntar pra vocês, nem da metade a gente chegou, tá, então a gente vai ter que gravar o podcast, o volume 2, pra gente poder realmente terminar com tudo. Mas primeiro, queria agradecer a presença das três, eu sei que eu peguei o tempo de todo mundo, a outra veio importada lá de Santa Catarina, mas eu queria muito que vocês deixassem as redes sociais. Josi, deixa aí quem quiser te encontrar, quais milhares de canais para eles conseguirem chegar até você. por enquanto apenas dois. Instagram e LinkedIn, LinkedIn, Josiane com Z, ressalto, meu Josiane é com Z, Josiane Mendes, e Instagram, Josiane underline Mendes, também com Z. Vamos lá, Nirvana. O Instagram é arroba nirvana underline, que é muito chique, underline Fonseca, e no, você falou? LinkedIn é nirvana Fonseca. Por favor, todos os canais, canais possíveis e necessários, power, todo mundo, vou deixar aqui pra vocês, aproveitarem que nós estamos aí com grandes eventos, estamos, aproveitar, eu vou vender meu peixe agora, vamos ter aí doutora Ana Beatriz, então já estão convidadas a estar com a gente no estúdio 5, dia 18 de abril, vamos ter aí a formação de palestrante, a primeira formação de palestrante do norte, com Tati Deandala, uma grande palestrante e formadora, que vai acontecer no dia 27 e 28, na cobertura do Tropical. E você que quer saber mais informações, siga a Empower Palestras, palestras em todas as redes sociais, é dessa forma, e se você quiser se conectar comigo, Jaqueline Guedes 10, com C, tá? Lembrando que é com C. T-Q-U-E-L-I-N-E, por favor. É Jaqueline Chique, não é assim? Chique, exatamente. Mas pode-se pedir permissão só para ler um trecho? Por favor. Que é um depoimento, que eu acho que relata muito o que a gente conversou. Quem fez esse trecho foi Anatoly Broiar, ele foi um escritor americano, crítico literário e editor do New Orleans, escreveu também para o New York Times. Abro aspas, Eu não tomaria muito tempo do meu médico. Desejaria apenas que matutasse sobre minha situação, talvez uns cinco minutos. Que por uma vez me franqueasse a mente por inteiro. Que por um breve tempo, se vinculasse comigo, esquadrinhando-me a alma também como o meu corpo. Para então entender o meu mal, pois cada indivíduo adoece a sua maneira. Assim como me pede exames do sangue, dos ossos do meu corpo, desejaria que meu médico me examinasse, considerando o meu espírito, tanto quanto a minha próstata. Sem o reconhecimento desses, não sou mais do que uma doença. E isso se aplica, eu acho, para tudo, né? Aqui é um desabafo de um paciente que queria atenção, mas é a questão do pertencimento que a gente falou, é a questão de você tentar entender o outro, de você olhar para o outro. É sobre o importar. Exatamente. A empatia. A empatia, a empatia. É isso mesmo. É isso. Pessoal, se você gostou desse episódio do Jeff Podcast, por favor, assiste de novo, dá o like, se inscreve, manda para o amiguinho, manda para a mamãe, manda para o papai, mas ajudem, por favor, para a gente. Vamos chegar no final do ano com 10 mil seguidores. Não vai pedir muito, né? Mas vamos lá. Dandinha. Ó, beijo no coração, até o próximo episódio do Jeff Podcast.